Muito boa tarde e, finalmente, olha o naipe, privacidades políticas, tô nem aí, aceito. Granny Pocom? Não. É sério que eu vou ter que ir no meu canal. Eu vou, seu canal, Antigreja Pão Oficial, personalizar canal, eu vou vir aqui, ver o seu comentário, Parque Nisso Castel, pra eu falar o nome do jogo. Ô, nome difícil. Deixa eu ver como é que, você já mudou a foto de perfil. Ok. Ok. O que é Granny Pocong? Pocong. Pocong mod. Ah, finalmente. Play. Ah, não, já vai ser um tipo daqueles mods lá, aqueles mods lá safado, aqueles mods lá que, tipo, deixa o jogo uma carniça, carniceira. Tá dizendo que é na versão 1.0. Tô aqui com o vídeo do Nordizim, pronto para ser assistido com total sucesso da humanidade humanística. Olha. Ah, não. Tá de brincadeira com o analógico, eu só vou agora. Que modista, que diabo de música. Meu Deus. Meu Deus. Meu Senhor. Me ajuda. Por favor. É na escola, no trabalho ou faculdade. Meu Deus. Vou precisar de pressão cirúrgica. Olha. Oi, o doido, o bicho. Que diabo de cara é essa? Da Grenny. Grenny, minha querida, que hora você tá dormindo? Que pra Grenny tá com essa cara... Deve tá dormindo umas três da manhã. Grenny tá bonita. Retiro totalmente o que disse. Grenny tá com aquela cara de defunto podre, como sempre. Mas eu continuo sendo um pro. Meu bateria tá em 16, então... Já tá, menina. Não vou ter muito tempo de vídeo, porque... Eu não fiz o vídeo, porque eu sou burro. Primeiro foi isso. Que isso? A porta tá ali pra dentro. Mano. A Grenny tá bugada, doido. Que que é isso? Epa! Bruno Duarte... Tá com quase... Deixa aqui. Aí na sala de aula, sempre tem aquele cara repreendente. Todo mundo tem medo dele, sabe? Porque você e ele estão na mesma sala. Mas você tem 12 anos, e ele já empina a moto roubada. Esse cara sempre fica no fundo, dá uma máscara de chiclete. Você já percebeu? Olha, ele vem de relanças e assim, parece que ele até mais inteligente. É, até deveria ser, né? Já viu toda a matéria umas sete vezes. Aí na sala de aula, sempre tem aquele cara repreendente. Todo mundo tem medo dele, sabe? Porque você e ele estão na mesma sala. Mas você tem 12 anos, e ele já empina a moto roubada. Esse cara sempre não fica no fundo, dá uma máscara de chiclete. Você já percebeu? Olha, ele vem de relanças e parece que ele até mais inteligente. É, até deveria ser, né? Já viu toda a matéria umas sete vezes. Aí na sala de aula, sempre tem aquele cara repreendente. Por que que tem no foto do Bob Esponja? Mas você tem 12 anos, e ele já... Qual microfone você usa? Você diz no meu celular. Porque no meu celular, eu uso o melhor microfone do seu. Não, não eu vou arriscar. Eu uso o melhor microfone possível. O microfone do próprio iPhone. Literalmente não tem nenhum segredo. Por isso que eu gosto muito. Aí na sala de aula, sempre tem aquele cara repreendente. Todo mundo tem medo dele, sabe? Porque você entra na mesma sala. Mas você... 15% de bateria. Gente, me perdoa, mas esse vídeo vai ter que ter uma parte 2. Porque eu vou encerrar o vídeo. Se o vídeo ficar muito longe e vai longo, vai demorar ainda mais pra postar. Eu vou ter que editar o vídeo um pouquinho. Colocar thumbnail, todos os trambolhos. Pelo menos esse mod aqui não é um mod carniceiro. Igual os outros mods que eu conhecia. Porque tem um mod de Granny Barbie. Que pelo amor de Deus. Que isso, meu velho? Que isso, meu velho? Arriscamento nível... Nível Master aqui. Será que funciona? Olha... Nossa, até deu uma alagada aqui. Two minute? Que isso? Ah, eu deixei no easy, mas a Granny tá muito rapidinha. Nossa, Parque Missou Castelo. Te amo. Pelo amor de Deus. Que mod da hora. Porque pelo menos Parque Missou Castelo é um mod que... Deixa o jogo jogável. Porque eu fui fazer um vídeo de Granny Barbie. Não tinha jeito. Não dava pra você agachar. Quando você dropava um item no chão. Ou você morria. O item virava um vegetal. Não dava pra você pegar o item de volta. Sem contar que tinha um mod da Barbie. Que literalmente o carro era de Mulher Maravilha. E a crossbow era de Huggy Wuggy. Sério. Eu não tô brincando, não. Tem uns mods que é tão preguiçoso que eles pegam as texturas... Sei lá, de... Filha, viu? Olha isso. O que que laranja tem a ver com o Pocong mod? Eu nem sei o que que diabos é, Pocong... Quase que eu fiz uma merda absoluta. Além da consciência. Não, velho. Meu sonho ainda tá em 15, pelo menos. Pá, pá. Meu Deus, que sensibilidade é essa? Sensibilidade, eu achei que é horrível. Meu Deus, tira. Tira o pino. Meu Deus. Pocong é isso? Pocong é esse fantasma da eslendrina do Paraguai. Se for isso aí, tá até de boas. Acho que Pocong é isso mesmo. Olha. É uma espécie de exorcista do Paraguai refinado. Sem nem o que eu tô falando. Exorcista do Paraguai refinado. Onde que eu cheguei? Ah, boa. Tem a nova versão. Ou seja, muito trabalho. É impressão minha ou eu ouvi a música do Dan, dan, dan. Oh, não. Nossa, velho. Sacanagem. Eu deixo o gravador bem... Ó, já começou. Já começou a palhaçada. I see you. I see you. Que I see you, o quê? Peraí. Meu Deus, essa possibilidade tem zero. Boa, sentiu o grau. Vamos pro youtube.com.br Colocar algum videozinho legal. O Desghost enviou um vídeo novo. Ok, vamos ver. Peraí. Loop, ativar. Agora, o vídeo vai ficar rodando infinitamente. Negão. Morra branquera, o X-Ball. Lá se gol com o Megaquim. Negão. Não assistiu o banheiro. Eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Negão. Quando você estiver assistindo TV, eu vou estar lá. Morra branquera, o X-Ball. Não, negão. Negão. Morra branquera, o X-Ball. Lá se gol com o Megaquim. Negão. Não, negão. Não, negão. Não, negão. Não, negão. Morra branquera, o X-Ball. Não, negão. Não, negão. Não, negão. Não, não. Não, negão. 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 Se você não deixar o like, eu vou estar lá dentro do botão do like, implorando para você clicar no like. Anúncio do DPA. A continuação, ouçam as minhas palavras, com certeza vai ganhar o jogo do ano de 2022 e vai botar Melvin Green para chorar numa imposição final. Isso aí é a continuação de mineiro, meu outro áudio. Esse barulho é do ventilador. Não, a porta literalmente sumiu. Outro defeito, a porta não abre. Agora sim, vamo que vamo! Ihá! Lembrando, se você não viu eu passando muita raiva, jogando esse incrível jogo que foi o Mineirinho 1, ele tá aparecendo aqui em cima para você poder clicar e assistir. E também vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Não, 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 não. Coxinha lente. Coxinha lente. Então vamo que vamo para a primeira fase. Uou, finalmente eu não acredito. A gente pode mudar o ângulo da câmera do Mineirinho. Isso é uma grande vitória, meu Deus. Se você jogou o Mineirinho ou viu alguém jogar o Mineirinho contra a ativituição, você sabe que não dava para girar a câmera. Então você nunca sabia se o nosso estava perto ou não de você. E aí quando você menos via, era ó, fala. A gente tem que descer agora esse túnel aqui. Nossa senhora, o bichinho salvará de 80 km por hora. Então vai causar o sequinho, vou matar ele. Oxe, como é que eu chego ali? Ah não, véi. Não, para de brincadeira. Para. Tá brincando comigo que eu vou ter que voltar agachando, véi. Não, véi. Isso daí é tortura, mano. Tá de brincanagem. Peraí, grande. Você sabe que música é uma cabra. Esperar a Granny vir, né? Ah, eu posso fazer tudo, na verdade. Olha, eu vou ver se tudo funciona bem. Não. Tá demorando, né? Aquela caminhada que faz parecer que você tá andando no gelo com um monte de geleia de framboesa. Porque tudo isso perde. Continua igual do Mineirinho. Mas se Deus quiser, a gente tem melhorias. Ui, meu Deus, a Granny quer beijar, credo. A Granny escova os dentes faz 400. Eu não sei se vocês sabiam, mas a Granny tem 161 anos. É sério. E o nome verdadeiro da Granny é Greta Lockwork, eu acho. Não vou nem questionar. Eu não espero mais nada desse mod. A cadeira está literalmente virada de cabeça pra baixo dali. E está literalmente debaixo do quarto. Olha. Olha a aranha, velho. Ah, não. Brincar. Não dá pra abrir. Se eu não consegui zerar esse mod, me desculpa pra que me sucaça. Você tem me pedindo esse mod um monte de tempo. Mas eu pesquisei errado o nome. Eu digitei Pong. Pong. Errado. Eu digitei Pong. Aí apareceu esse joguinho ali de RPG. De estilo aninho. O Granny's House. Não vi esse mod, mas... Né. De um mod desse nível aqui, você não espera muita coisa. Eu não consigo nem abrir as coisas. Não. Dá nem pra explicar direito. Só jogando mesmo pra explicar. E a Granny acho que já acordou. Pelo menos esse mod aqui é muito melhor do que o Granny Barbie. Porque o Granny Barbie... É literalmente um desafio você zerar. Porque você tinha que pegar um item e não soltar mais de maneira nenhuma. Porque se soltasse, filho... Pera aí. Era vala. Você nunca mais ia recuperar o item. Porque ele literalmente caía e virava um vegetal. Nem aparecia o nick do item. Pra você ter uma noção. A Granny já acordou. Já que a Granny já acordou... Eu esqueci. Não faz barulho no piso. Se Deus quiser. Sai na... Sai na Klausowski. Sai na Klausowski. Beleza. Vou acertar. Dessa vez eu vou acertar. Só um pulinho tá bom. Um pulinho aqui tá bom. Porque o mineirinho sai varado daquela madeira. Aqui não tem jeito. É pulo duplo meu. Oitacão. Na verdade escorrega não. Escorrega não, mineirinho. Pô, garoto. Agora vamos pegar aqui. Um espaço. Vem pular. Pulou de novo. Ah. Ai, ai, ai. Já tá começando. Beleza. Aterrisa na ilha. Não, 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 mineirinho. Calma, não, mineirinho. Beleza. Não tem jeito. A gente tem que correr. Já vai aquele pulo duplo cabuloso. Isso foi, foi, foi. Boa. Ah, não, mano. Não, mano. Não mata a fama que se mexe. Não, pelo amor de Deus. Chicoleitinho. 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 Por que toda vez que eu vou limpar? Chicoleitinho. Chicoleitinho. Ah, que doido. Peraí, peraí, peraí. Um chicoleitinho. Tem mecânica novo nesse jogo. Você pode me dar um chicoleitinho. Olha pra isso. Bom mineirinho, viu? Olha aí, galera. Você tá me tirando. Chicoleitinho. Calma, calma, calma. Isso vai ajudar muito, velho. Não. Tô com cuidado. Tô com cuidado. Eu vou morrer. Eu vou morrer com certeza. Eu não vou morrer. Eu vou morrer. Não vai mais não. Calma. Você tá vivo, mineirinho? Agora não tá vivo mais não. Morreu. Foi pra vala. Isso é bom, galera. Isso é bom. É bom a gente saber que agora ele tem. Chicoleitinho. Mas por hora eu acho que a gente não consegue usar ainda não. Calma. Vamos ir na plataforma. Nossa senhora. Vocês viram o plug bolando, né? Beleza. Agora a gente tem mais uma plataforma. Não erra. Não escorrega. Beleza. Tamo subindo. Até agora tá safe. E aí a gente já vem aqui. Pulou, pulou. Aí, boa, galera. Vamos aqui derrotar os mais causados. Que que agora tem mais causados de colorido? Tem um roxo aqui. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Meu Deus. Tem uma estátua gigante da cabeça do mineirinho no meio da face. Tem um cérebro mesmo com ele dele. Ah, aqui tem uma pimenta, hein, galera. Vamos pegar a pimenta aqui, ó. Ó, pera aí. Calma que eu não consegui. Calma, não consegui. Pera aí, vamos. Ó, mano. Mas por que eu pego essa pimenta carvista, caramba? Agora vai. Agora vai. Pimentinho. Aí, galera. Agora a gente solta a bola de fogo. Beleza. Boa, boa, boa. Vamos avançar pra próxima ilha. Já senta aqui a bolada de fogo nos Michael Zauskis. Pra que ele quer que eu use o chicletinho agora pra poder escalar pra essa bodega venha? Vai ser impossível, mano. Chicletinho. Chicletinho na estátua. Mano, isso não vai dar certo. Não, para de soltar a bola. Não, 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 não. Sai fora, sai fora, sai fora. Oi, galera. Eu tô samburilando no chicletinho. A gente consegue passar. Pera, pera. A gente consegue vir pra cima, será? Pra cima do chapéu. Pra cima do chapéu. Não. Ah, mano, isso é muito difícil. Meu Deus do céu. Não sei o que tá acontecendo, não, gente. Vai. Esse jogo, ele já não é famoso por ter uma boa mecânica. Aí o cara tenta me inserir uma mecânica de teia de homem-aranha no mineirinho ultra de vento. Desculpa, o mineiro ultra de vento. Vamos subir na plataforma de novo. Coloque, já solta. Não, eu fico imaginando isso no extreme. Bicha pelada, vai com que lá, vai com que lá, acerta esse trem, pelo amor de Deus. Nossa senhora, que vocês viram? Quase que o zorriu que vem pra cima de mim, me tira a vida. Querido Daniel, eu ponho os bichos, vem pra cima de mim, que nem doido. A gente vem, pega demais, vai causar os que agora vem pra parte, lascar. Tem que ser o Homem-Aranha. Agora a gente tem que começar a gerar aquele, seja o que Deus quiser. Eu tenho que aprender a pular depois que eu solto o branco, o chicletinho. Eu nem entendi a ideia de como é que funciona essa mecânica desse chicletinho, cara. Ó, eu posso soltar o chicletinho, eu preciso aprender o time de pulo, tá ligado? Quando eu tomo o chicletinho, eu não posso fazer pulo, como não parece. Ó, soltou o chicletinho, ele já pulo. Tem que ter uma tábua branca ali embaixo. Eu não sei se que essa tábua faz. Faz um tipo de carinho, meu, é só um material que tá solto no meio do marco, que o criador não esqueceu de tirar. Ah, afinal, rapaziada, bate nos maicasauski tudo, pega a pintinha, solta os bolos de fogo. Oi, Ian, vocês viram o maicasauski para a área da ponte? Não é burro, hein? Pelo amor de Deus, eu não sei se não me engano, eu não sei se não me engano, eu não sei se não me engano. Tá correndo e melhora a plataforma. Bate, chicletinho do caramba, funciona. O que me estressa nesse tempo do caramba, é que esse desafio já está no primeiro minuto do mapa do jogo, velho. Calma, meu parceiro, você tem que aprender ciência e progressão. Começa fácil, depois é tão difícil. Não soltar um desafio carniça dessa dificuldade logo no início do jogo. Não, o que é Dark Souls? É dessa carniça de mulher chapeleiro do caramba. O The Ring é jogo para criança, para criança de colo ainda. Berto, e essa... Ah, o The Cat, eu até acredito que me tem 16, né? Hum, eu até acredito. Não, o BTS não tem copyright, tá doido, é? Isso não é foda. Tomar strike do time. Tomar strike do time. Não, o BTS não sai fora. Ah, não, gente, não. Desculpa, Parque Missou Castelo, não dá. Esse mod é muito bugado. Não dá. Literalmente, não tem mais sensos. Não tem mais sensos, coisas de progressão que eu consiga fazer nesse mod. Não dá. Não dá, literalmente. Não dá. Não tem como. Então, infelizmente, foi isso. Esse foi o Granny Pocong Mod. E foi isso. Vou me esconder aqui dentro do armário. E foi isso. Obrigada por ter assistido. Eu vou postar esse vídeo correndo, porque minha bateria tá em 11%. Eu vou ter que fazer algum trambolho, mas tá tudo bem. E para comemorar... 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 E para comemorar...